Direto dos anos 60, a série Além da Imaginação está no Prime Video pra você que é assinante a Amazon. São 5 temporadas e 156 episódios com histórias malucas pra você viajar em outra realidade que tem ETs, monstros, fantasmas, vampiros e diversos acontecimentos sobrenaturais. O nome em inglês da produção é Twilight Zone, que significa zona do crepúsculo, espaço-tempo, onde se passam os estranhos eventos da série. Além da Imaginação, foi um grande sucesso. E além de receber revivals, também deu origem a filmes, programas de rádio, histórias em quadrinhos e até jogos. E como não poderia deixar de ser, seus episódios foram inspiração para muitas outras séries e filmes, incluindo trabalhos de J.J. Abrams, Ginny Roddenberry, Stephen King, M. Night Shyamalan, Charlie Brooker, Tim Burton e Duncan Jones.